É de sonho e de pó O destino de um só Feito eu, perdido em pensamento Sobre o meu cavalo É de laço e de nó De gibeira, hoje de ló Dessa vida cumprida a sol O meu pai foi pião Minha mãe, solidão Meus irmãos, perdeu-se na vida A custa de aventura Descasei, enjoguei Investi, desisti Se há sorte, eu não sei Nunca vi Sou caipira, pirapora Nossa Senhora de Aparecida Ilumina a mina escura e funda O trem da minha vida Sou caipira, pirapora Nossa Senhora de Aparecida Ilumina a mina escura e funda O trem da minha vida Me disseram, porém Que eu viesse aqui A pedir, a pedir De romaria e prece Paz nos desaventos E como eu não, sem rezar Só queria mostrar Meu olhar Meu olhar Meu olhar Meu olhar Sou caipira, pirapora Nossa Senhora de Aparecida Ilumina a mina escura e funda O trem da minha vida Sou caipira, pirapora Nossa Senhora de Aparecida Ilumina a mina escura e funda O trem da minha vida Sou caipira, pirapora Nossa Senhora de Aparecida Ilumina a mina escura e funda O trem da minha vida Sou caipira, pirapora Nossa Senhora de Aparecida Esse é o nosso Tuya!